Que obra pode se igualar àquela sobre a cruz? Que morte pode resgatar se não há de Jesus? Teu amor, teu amor, ó Cordeiro Divinal, só agora é que posso entender Tu pagastes a Deus meu pecado, meu mal E fizeste feliz o meu viver Por toda minha transgressão Morreu Jesus, o Rei A sua imensa, sua paixão, jamais me esquecerei Teu amor, teu amor, ó Cordeiro Divinal, só agora é que posso entender Tu pagaste a Deus meu pecado, meu mal E fizeste feliz o meu viver Ó meu Jesus, que te darei Por todo esse amor Teu amor, teu amor, ó Cordeiro Divinal, só agora é que posso entender Tu pagaste a Deus meu pecado, meu mal E fizeste feliz o meu viver Um嗎 Cuidado Um Do